A rede liderada pela Massa FM 97.7 Curitiba, Paraná, já começou a expandir no estado de Rondônia. Nesse ano de 2019, aqui no município de Rolim de Moura, é a quarta rádio a ser inaugurada. Inaugura hoje, dia 1º de fevereiro, mas quem vai falar mais pra gente sobre essa preparação, sobre como está tudo aqui, é o Ismael Souza, que é diretor comercial da Massa FM. Ismael, realmente, então, Massa FM expandindo no estado de Rondônia. É isso mesmo. A Massa FM já inaugurou no dia 14 de janeiro, lá em Vilhena. Inauguramos no dia 18 em Colorado do Oeste. Inauguramos agora, na última segunda-feira, em Jaru. E hoje, a Massa FM entra aqui no município de Rolim de Moura, esse querido município que contribui com o desenvolvimento do estado de Rondônia, que tem uma economia forte. E a Massa FM vem pra prestigiar a população de Rolim de Moura, prestigiar os empresários, e trazer uma programação alegre, uma programação diversificada, tocando muito sertanejo, vários outros ritmos também, várias promoções, diferencial da Massa FM, que o nosso ouvinte vai ganhar muitos prêmios, prêmios todo dia, bons prêmios, tem vale-compras, tem kit escolar, tem brindes, canecas. Então, você que estiver ouvindo a Massa FM, fique ligadinho. O prédio, enfim, está em fase de construção, terminando, mas o principal, o estúdio já está pronto. Ah, com certeza. Foram feitos vários investimentos, equipamentos de ponta, os melhores equipamentos estão aqui na Massa FM de Rolim de Moura. Um investimento altíssimo pra levar a qualidade de som pra nossa população, pro nosso cliente, aos empresários, às agências de publicidade. Então, você, ouvinte, pode comparar que você vai ter uma excelente qualidade de áudio pra você curtir a Massa FM. Agora, a inauguração é hoje. A partir de que horas, Ismael? A inauguração é hoje, a partir do meio-dia. A inauguração é feita através do estúdio de Curitiba. Então, você que está ligadinho aí na TV Alamanda, sintoniza um pouquinho na Massa FM. Acompanhe a TV Alamanda, mas fica ouvindo também a Massa FM, que você vai ver a festa que vai acontecer hoje no seu rádio. E a gente vai estar com a equipe na rua também, fazendo adesivagem de carro, levando a marca da Massa FM aqui pra cidade de Rolim de Moura. Qualquer sintonia, pra que a gente possa sintonizar. Pra você sintonizar a Massa FM, você coloca lá 100.9 e já está ligadinho na Massa FM. Com certeza, vai ser a sua sintonia a partir de hoje.